Para quem vive na Inglaterra e na maioria dos países da Europa, pode ser algo óbvio falar em segurança pública como um direito a ser conquistado. Afinal, nesses países, esse direito já é reconhecido como tão natural quanto o de educação, saúde e habitação, dentre outros. Não é o caso do Brasil. Apesar dos muitos avanços ocorridos no país nas últimas décadas, especialmente com o final da ditadura nos anos 80, a segurança pública não foi tratada, historicamente, pelo Estado como um direito de todos. Os mais atingidos por esta postura foram justamente os moradores das favelas e periferias do país. Nesses territórios, a lógica de guerra contra grupos de traficantes de drogas se impôs e as forças de segurança agem como forças invasoras e inimigas. Os moradores, muitas vezes, são tratados como cúmplices das forças criminosas e não como cidadãos que têm seus direitos violados. Nos primeiros 55 dias de 2014, tivemos pelo menos 45 mortes em operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, sem contar feridos. São números que propõem a toda sociedade, com urgência, o desafio de refletir e questionar as ações de segurança pública no Rio, especialmente nas favelas. Como alguém que se constituiu no mundo a partir da maré, busco compreender as práticas das forças policiais na favela a partir do olhar dos agentes diretamente envolvidos nessa problemática, policiais, integrantes dos grupos criminosos armados e moradores. Meu esforço é pensar caminhos para ampliar o diálogo com as autoridades que muitas vezes não conseguem envolver no debate a população diretamente atingida pela falta de políticas abrangentes de segurança pública. É fato que as soluções nesse campo não são mágicas nem rápidas. A crescente violência exige a construção de uma política global não baseada em medidas fáceis, pirotécnicas ou de curto prazo. Um projeto que não pode definitivamente depender de ciclos eleitorais. Nesse sentido, a experiência em realização no Rio de Janeiro das Unidades de Polícia Pacificadora, UPPs, poderá ser um avanço se o governo e sociedade civil conseguirem incorporar ao programa, a curto prazo, a escuta do cidadão. Passos importantes nesse sentido já vêm sendo dados por algumas instituições. Na Maré, desde 2009, a Rede da Maré vem mobilizando moradores para que participem da elaboração de propostas para esta área. Esse trabalho tem mostrado que não haverá mudança substancial sem uma compreensão por parte de quem vive, age e ama no bairro da Maré sobre o que significa ter direito à segurança pública e também o papel que precisam cumprir nessa conquista. Estou certa de que essa é a verdade para muitas outras áreas do Rio de Janeiro. Durante o trabalho de reflexão coletiva sobre as práticas policiais na Maré, percebi que o morador da favela não compartilha do mesmo conceito de segurança dos que residem em locais de maior padrão de renda. Essa é uma pista interessante para compreender as razões da intolerância e descrédito na relação da população com a polícia. A experiência de um policial que se coloca no papel de proteger a população que mora em favelas nunca fez parte da história dessas comunidades. Elas nunca vivenciaram uma rotina diferente da violência, do desrespeito e da humilhação, que sempre caracterizaram as práticas de grande parte dos profissionais do aparato policial. Para muitos agentes da segurança, persiste a visão preconceituosa que considera todas as pessoas que residem em favelas como potenciais cúmplices de atividades ilícitas. Vivemos num estado em que as pessoas gastam uma energia significativa observando qual morte é mais reconhecida e valorada. E isso, sem dúvida, é tão violento e indigno quanto a barbárie explícita que se vivencia no nosso cotidiano. Não chegaremos à essência desse problema valorizando práticas que colocam pessoas de opiniões distintas como inimigas, as quais devem ser combatidas, como numa guerra. Nenhuma vida vale mais que outra, independentemente de quem se esteja falando. Obrigado. 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 Obrigado.